Oi, 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 gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindos! A gente vai fazer a análise de rotulagem de um stupwafel, que é um biscoito doce tradicional holandês. Já deixa o seu like pra ajudar o vídeo. Então, vamos começar pelo painel principal do rótulo, que é esse que vocês estão vendo aí. Então, gente, primeira coisa que eu noto, no meu ver, não tem denominação de venda. Por quê, gente? Pra mim, stupwafel é nome consagrado pelo uso, quase um nome fantasia. Porque não é nenhum produto que a gente tem aqui no Brasil, né? Não é algo daqui. E, na verdade, é como se fosse um biscoito recheado com caramelo. Então, a meu ver, eu acredito que precisa, sim, de denominação de venda. Que seria, talvez, biscoito recheado com caramelo. Exatamente assim. Mas tem um RTIK que, na verdade, não é de biscoito. É de produtos à base de cereais. Não diz muita coisa lá, tá? Então, assim, mas eles definem biscoito e bolacha, que é a mesma coisa. Então, sempre tem uma guerrinha, né? Tem região que é biscoito, tem região que é bolacha. Mas, na verdade, os dois são a mesma coisa. E, pra mim, stupwafel não é um nome que o consumidor entenda na hora o que é, né? Então, se eu falasse aqui, simplesmente, ah, a gente vai fazer uma análise de stupwafel, nem todo mundo ia saber o que é. Se você nunca tivesse visto esse produto, você não ia saber o que é. Não é algo comum aqui, né? Não é da nossa região. Eu acredito que precise, sim, de uma denominação de venda aqui. Se a gente não conhece o que é, nesse rótulo, por exemplo, até ele é transparente. Então, você consegue enxergar, mais ou menos, que é um biscoito, que vai ter algum recheio ali e tal. Mas você não sabe se é um recheio de caramelo, é um recheio de doce de leite, é um recheio de chocolate, sei lá, do que que é. Claro, assim, pela imagem, né? E tem alguns outros de outras marcas que não são, que o rótulo não é transparente, que a embalagem não é transparente. Mas é isso, gente. Então, concordamos que aqui precisaria de uma denominação de venda, porque só stupwafel não é o suficiente para os consumidores entenderem o que é, a não ser que a gente já saiba o que é, porque já viu, já comeu, enfim. Mas quem não sabe, não consegue nem ter ideia do que é. Eu tenho vários problemas com essa afirmação. O verdadeiro waffle holandês, então, tipo assim, os outros são falsos, os outros não são de verdade? Os outros são waffles holandeses de mentira? Então, tem esse ponto. Segundo ponto é, ele é produzido aqui no Brasil. Esse produto não é holandês que foi exportado, né? Ele não veio direto da Holanda. Ele foi feito aqui. Tudo bem, que talvez possa ser uma receita holandesa. Talvez a família seja holandesa e aí faz uma receita tradicional e tal, tal, tal. Mas não foi feito lá. Então, assim, como que é o verdadeiro waffle holandês? Eu tenho alguns problemas com essa afirmação, sim. Eu acho que ela induz muito ao erro, o consumidor ao erro, porque, por exemplo, a primeira coisa que eu pensei a hora que eu vi o verdadeiro waffle holandês é que era um produto importado. Não, não pode colocar tipo holandês. A gente só usa o tipo quando é um produto que tem... que é muito específico de uma região, né? Então, eu não sei se é o caso do estrupo waffle. Porque se fosse, não é nem o caso de colocar tipo holandês. Seria o caso de escrever na denominação de venda, coisa que não tem, biscoito ou tipo alimento tipo estrupo waffle. Porque não foi feito lá, foi feito aqui. Então, por mais que você siga todos os critérios de produção, por ter sido feito não na Holanda e sim no Brasil, já seria o caso de usar tipo. Tá? Mas eu não sei se se enquadra aqui, porque eu não sei se é um alimento que tenha toda essa regulamentação, que seja muito característico de uma região. Eu não sei como funciona nesse caso. Então, eu não gosto dessa alegação de um verdadeiro waffle holandês. Primeiro, porque os outros não são falsos. E segundo, que ele não vem da Holanda. Então, eu acho, sim, que é uma alegação que pode induzir e muito o consumidor ao erro. E aí, temos aqui ainda peso líquido. Tá certo nesse caso. Eu não cheguei a medir, tá, gente? Pra ver se tá dentro lá das medidas. Mas, se eu não me engano, lá na RDC 157, que fala sobre peso líquido, né? Então, a gente sabe que a expressão peso líquido não é necessária, ela é opcional. Mas, nesse caso, tá certo, porque ela está antecedendo a medida e a expressão usada é correta, porque peso líquido é adequada nesse caso. Aí, a gente precisa ver sobre o tamanho da fonte. Como eu tava falando, eu não cheguei a medir. Alimentos que tem ali uma quantidade maior do que 200 e menor ou igual a 1 kg, que é o caso aqui, precisa que esse 280 tenha, no mínimo, 4 mm. E eu acredito que tenha, sim. Ele tá escrito bem grandinho, tá de fácil visualização, né? Tá no painel principal, que é necessário. Tá em destaque. Então, acho que o consumidor não tem problema em enxergar esse peso líquido. Então, essa informação tá ok pra mim. Tá certinho. Em produtos de origem animal, isso tá bem claro que pode agora pelas atualizações do RISPOA, né? Nos produtos da Anvisa, como é o caso, isso não fica muito claro. Mas a gente tem que ver aquilo, né? Se não tá induzindo o consumidor ao erro, se não tá falando nada que é intrínseco, se você pode comprovar, aí poderia, sim. Por exemplo, se você falar receita tradicional de família holandesa e você mostrar que é realmente uma receita tradicional que tá na sua família há tempos, que é feita daquela forma de sua família holandesa, mas tem que pensar em todos esses critérios quando a gente vai fazer essas informações adicionais. Principalmente se a gente vai falar alguma coisa da qualidade, do produto, então é bem complicado, porque a gente não pode fazer denominações de qualidade que não sejam previstas em regulamento técnico, né? Então, tem que tomar muito cuidado em falar, tipo, mais saboroso, melhor textura. Em produtos da Anvisa não pode, em produtos de origem animal pode, por causa da atualização do RISPOA. Mas produtos da Anvisa, como é esse caso, a gente precisa ser bem criterioso e tomar bastante cuidado. Vamos pra próxima foto, gente? A parte da tabela nutricional, tem alguma coisa estranha aqui. Escreve tabela nutricional ali em cima mesmo? Ou esse valor nutritivo aqui? Acho que não é assim, né? Então, ali em cima onde tá escrito tabela nutricional não seria tabela nutricional, e sim informação nutricional. Então, o tabela nutricional já não é tabela nutricional, é informação nutricional, né? E ali no valor nutritivo para 30 gramas, na verdade, seria porção 30 gramas e ia faltar a medida caseira. E às vezes, quando não é certinho, às vezes, quando a gente precisa pensar um pouquinho, fazer alguma associação ali da 359, dá um pouquinho de trabalho mesmo. Olha como é importante essa informação, né? Olha a importância de falar porção e depois a medida caseira, porque daí a gente falou, tá bom, e aí, 30 gramas, ok. 30 gramas é um biscoito inteiro, 30 gramas é meio biscoito, 30 gramas são dois biscoitos, eu não sei. E a gente nem conseguiu tirar a prova porque ela não tinha balança na casa dela, então a gente nem conseguiu pesar um biscoito para ver se era um, se era meio. Então, e aí? Que o consumidor fica com essa informação. Então, tabela nutricional está errada, é informação nutricional, valor nutritivo para 30 gramas não existe, tá? É porção 30 gramas, em destaque também, isso precisa estar em negrito, e entre parênteses, depois a medida caseira, informando 30 gramas em relação a quê? Aí do lado tem a porcentagem de VD, ok, certinho. Aí a gente vem, gente, para a primeira linha, e está escrito o quê? Energia. De onde a pessoa tirou energia, eu não sei. Precisava ser valor energético. Mas não pode escrever, gente, energia, tem que ser valor energético, e isso não é uma questão assim, ah, mas existe outra opção, eu posso escrever... Não, gente, é sempre valor energético. Não tem conversa, é valor energético, então essa energia aí, não sei de onde saiu. E aí se a gente está, ok, mas eu entendi que energia é valor energético. Tá, aí a gente vai ver o valor, né? Então tem 132 calorias. Cadê o quilojoule? Ah, Aline, mas ninguém olha quilojoule. Eu sei, né? Não é comum aqui que a gente use essa medida de quilojoule, mas não deixa de ser obrigatório. Então a gente precisa sim declarar tanto em quilocaloria quanto em quilojoule ali dentro do mesmo quadradinho de informação. Então tinha que estar 132 quilocalorias, né? Que é K, Cal, igual, e aí o valor referente a quilojoule. Mais uma questão aí, não só o energia quanto o valor em quilojoule que não tem. E aí, embaixo, o que que precisaria vir ao invés de proteína? Carboidratos. Precisaríamos ali que carboidratos estivessem logo abaixo do valor energético. Porque a gente precisa seguir, gente, essa ordem, tá? Então primeiro, sempre vai ser valor energético, depois carboidratos, depois proteínas, depois gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Sempre vai ser nessa ordem. Então tinha que estar embaixo ali do valor energético que foi representado por energia aqui, carboidratos. Aí se a gente olhar ali carboidratos, 18 gramas, ok. Depois viriam as proteínas, né? 1,4 também, ok. E aí depois viriam gorduras totais, né? Não só gorduras jogadas assim, ah, gorduras. Então, gorduras totais. A gente precisa definir o que que é. Porque só gorduras não é uma informação que me diz muita coisa. Tá, gorduras o quê? Gorduras totais, gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas? De que gordura que você tá falando? Falar gorduras totais, tá? Daí 8,2 também ok, né? Nesse quesito de arredondamento de valores tá tudo certinho. Quando é maior do que 10, 10 ou mais, na verdade, tá em valor inteiro. A parte ali do VD também tá em valor inteiro. Apesar de estar escrito energia e só ter declarado em quilocaloria, também o valor é inteiro. E aí os outros que estão abaixo de 10 também tem uma casa decimal. Então nesse caso tudo certo. Aí depois vem gorduras saturadas, que está abreviado só em SAT, né? Que a gente não pode usar só SAT. Tem que escrever saturadas, gente, tá? O saturada não vai tá em maiúsculo, né? Então a gente usa o G maiúsculo de gorduras e saturadas com o S minúsculo. Tá bom? Detalhezinho, mas também se a gente vai seguir tudo a risca, é importante ficar ligado nisso. Ainda mais, gente, com a nova rotulagem nutricional, que aí sim ela é cheia de detalhezinho, tudo previsto em legislação. E a gente precisa ficar de olho. Aí depois vem gorduras trans, também que o T tá em maiúsculo e o T não é em maiúsculo. E, gente, é complicado essa questão do trans em itálico, tá? Eu acredito que seja bom colocar, porque se a gente for olhar o A360 e olhar os modelos ali, o trans tá em itálico, tá? Tanto no vertical A quanto no vertical B. Porém, nos outros lugares onde a legislação trata do trans, ele não tá em itálico. Por exemplo, ali no modelo linear, o trans já não é em itálico. Então eu acho complicado. Eu acho que tudo bem colocar em itálico e não acho que seja um erro não colocar em itálico. Com a nova legislação, não é em itálico. Então, não sei. Eu não considero um grande erro deixar o trans estar em itálico, porque em nenhum momento fica claro se precisa ou não que ele esteja em itálico. Mas se a gente for seguir os modelos aqui do anexo da RDC 360, realmente o modelo vertical A e o modelo vertical B trazem sim o trans em itálico. Tá faltando uma linha nessa tabela. Porque como as informações ali de cima estão erradas, isso acaba passando. Só que o que seria o correto? Colocar informação nutricional, onde está a tabela nutricional. Depois embaixo, no mesmo espaço, a gente escreveria porção 30 gramas e depois entre parênteses a medida caseira. E aí embaixo, em outra linha, tinha que estar escrito quantidade por porção. Do lado do VD. Então, essa linhazinha, onde está o VD numa coluna separado, antes dele está escrito quantidade por porção. Eles comeram uma linha aí da tabela e juntaram a porção com quantidade por porção. Ficou tudo ali na mesma linha e descrito de forma errada. Mas ainda tem mais isso aí nessa tabela, né? Então, ficou faltando essa parte. Aí depois vem fibra alimentar, tudo bem. Esse A também não é maiúsculo, esse A também é minúsculo do alimentar. Mas ok, eles declararam zero e ali depois também zero no VD, tá certo? Então, ficou faltando essa. O que eu ia falar? Falei do alimentar, que o A é minúsculo. Ia falar do VD. Então, o VD de fibra alimentar tá certo, porque a quantidade é zero e aí depois o VD também é zero. No não estabelecido, ali em cima, que é o da gorduras trans, eles usaram os dois asteriscos. E, gente, em nenhum lugar diz que é pra usar dois asteriscos e fazer uma legenda embaixo, né? Então, se a gente olhar na RDC 360, eles falam que é só pra não declarar, pra deixar em branco. Então, é só pra deixar em branco, porque eles falam aqui na 360 que não é pra declarar nada. E na nova rotulagem nutricional, isso tá bem claro, que quando o VD não for estabelecido, é pra simplesmente deixar em branco. Aí, gente, o que que tem perguntas e respostas bem nada vezinho assim, bem simplinho, de rotulagem nutricional, da atual mesmo, da 360 e tal, que ele diz que quando o VD não for estabelecido, a gente pode falar isso em algum lugar do rótulo, tá? Ah, então eu acho que é muito daí que surgiu essa questão de colocar dois asteriscos e depois explicar que não tem VD estabelecido. Mas isso não é necessário, isso não é obrigatório. E se a gente for seguir a legislação à risca mesmo, é pra deixar em branco. E aí, depois vem sódio com 86mg e 4mg de VD. Então, realmente tá errado aqui, tá escrito valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal. Quando, na verdade, e também não é assim que coloca, né, gente? Não coloca entre parênteses um asterisco e depois só valores diários. O certo é asterisco, aí o porcento, símbolo de porcentagem, aí valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. E aí, na realidade, se a gente for ver, lá na 360 mesmo eles dão duas informações diferentes, né? Porque tem essa que eu acabei de ler e tem também, de novo, o asterisco, aí o símbolozinho de porcentagem. Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Então, muda um pouquinho. Mas, enfim, a frase não é essa que está aí, né? Então, também é um erro. Talvez eles tenham pensado. Ah, que lojal ele não é necessário. Então, se a gente não declarou ali na tabela, também não precisa declarar aqui embaixo na legenda, né? E aí, aqui embaixo, então, eles trazem o... Identificação de origem. Então, estava bem certinho a identificação de origem, tá? Eu apaguei porque vocês sabem que aqui a nossa intenção nunca é falar da marca em si. Nunca é expor a marca. A gente está aqui para falar do rótulo. Então, eu apaguei tudo, mas estava bem certinho razão social, endereço, CNPJ, tudo. Tinham todas as informações certinhas. Eles deixaram um telefone, escreveram indústria brasileira, que eu deixei ali embaixo, né? Para vocês verem. E vejam que, além de município e estado, eles também colocaram o país, que é obrigatório, né? Então, na verdade, o que é obrigatório é falar município e país. O estado, a gente não precisa falar. Não é errado falar, mas não precisa. E eles fizeram certinho. Então, tem município, estado e país. Então, vejam que não é um verdadeiro waffle holandês, né? Ele é um waffle brasileiro. Pode seguir características holandesas e tudo mais, mas ele é bem brasileiro. Então, gente, daqui eu acho que é isso. E vocês vão ver que ainda tem um outro lado do rótulo, porque está faltando lista de ingredientes e tudo mais. Mas é o que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos para outra imagem aqui, que é a terceira e última. Então, tá aí. Lista de ingredientes alergênicos, glúten, lactose, fabricação, validade. Tá, mas o que temos de ingredientes? Farinha de trigo, aí é gordura vegetal depois, tá? Açúcar, glicose, leite em pó, farinha de soja, lecitina de soja, ovo em pó, sal, fermento químico, canela e baunilha. Então, a farinha de trigo, eles não falaram ser enriquecida com ferro e ácido fólico, que é algo obrigatório. E mesmo quando não é, porque tem farinha para dieta com restrição de ferro, tá? Mas precisa dizer que é uma farinha para restrição de ferro. Então, agora não vamos lembrar direito se precisa falar não enriquecida, mas precisa falar alguma coisa. E provavelmente essa não é, né? Então, precisaria dizer sim farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. A gordura vegetal, a gente pode declarar como gordura vegetal mesmo, tá? É uma declaração genérica, eu acho que a própria 259 aborda isso, então a gente pode sim declarar como gordura vegetal. O açúcar, se for sacarose, a gente também pode declarar simplesmente como açúcar, mas somente sacarose, tá? Pode entrar como açúcar. Glicose, ok. Leite em pó, lembrando que leite em pó, gente, é um ingrediente composto, tá? Então, precisa ver qual é a quantidade de leite em pó na composição do alimento. Se ele estiver presente em uma quantidade superior a 25%, eu não acho que seja o caso aqui, né? Pela ordem da lista. Mas se ele estivesse presente em uma quantidade superior a 25%, a gente precisaria abrir a lista do leite em pó, tá? Abrir a lista de ingredientes. Aí vem farinha de soja. E aí, qual que é o primeiro problema aqui, né? Lecitina de soja é um aditivo. Normalmente, ela é um emulsificante, apesar de ter outras funções também. E aditivos, gente, a gente não coloca nessa ordem decrescente de ingredientes, né? Os aditivos, a gente... Os aditivos, a gente sempre coloca no final da lista. Aí, lá no final, sim, eles entram em ordem decrescente, mas entre os aditivos somente. E também, a gente precisa que ele seja precedido pela função tecnológica que ele exerce naquele alimento. Então, eu precisaria que ele tivesse, depois de canela e baunilha ali, e entraria como emulsificante lecitina de soja, tá? Então, ele não poderia estar no meio da lista de ingredientes. Que é a mesma coisa que acontece, inclusive, com o fermento químico. Porque o fermento químico também é um aditivo, e ele também precisa estar no final da lista de ingredientes. E aí, a gente não precisa colocar entre parênteses assim, tá? A gente precisa definir, sim, qual é a composição desse fermento químico, mas não precisa estar entre parênteses, porque a gente não está tratando como ingrediente composto. É um aditivo. Então, fermento químico é a função tecnológica e a classificação dele. E aí, o composto é bicarbonato de sódio. Então, é só fermento químico e bicarbonato de sódio, tá? Não precisa pôr entre parênteses. Então, eu entendo, nesse caso aqui, que eles usam baunilha. Baunilha! Baunilha real oficial, tipo a fava da baunilha, né? Então, entraria só como baunilha ingrediente mesmo, não é um aditivo. Agora, se eles usam extrato de baunilha, aroma de baunilha, aí sim já passa a ser um aditivo. A gente declara no final da lista. É, daí tem ovo em pó, sal, canela e baunilha. Ok. Pode ser que esse produto seja transgênico e não esteja rotulando isso? Pode ser. Mas a gente não pode afirmar, né? Eu até contei aqui pra vocês esses dias, que eu tava fazendo a rotulagem de um produto que é amido de milho. E milho também, a gente vê muito milho transgênico por aí. Eu achei que esse amido fosse transgênico e no fim o amido não era. Então, a gente não pode afirmar que tem que rotular transgênico nesse produto, porque tem soja. É uma coisa que precisa averiguar. Mas pode ser que ele esteja rotulado errado? Pode ser. Pode ser que a soja não seja transgênica em nenhum dos casos? Pode ser também. Mas a função antecedendo os aditivos realmente está faltando. Então, lista de ingredientes é isso, né? Aí, o que a gente precisaria ter logo após ou abaixo da lista de ingredientes? Alergênicos e lactose. Eu prefiro que a lactose e o alergênico venham antes do glúten. Porque eles têm, sim, um lugar específico pra estar, né? Então, lá na RDC 26 diz que a declaração de alergênicos tem que vir logo após ou abaixo da lista de ingredientes. E a RDC 136 também diz que o contém lactose, né? A presença de lactose precisa estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Já a lei 10.674 não fala nada sobre a declaração de glúten, né? Então, ela não tem lugar específico. Ela só precisa estar no rótulo. Mas não precisa ser na lista de ingredientes. Pode ser junto da tabela nutricional, pode ser no painel principal. Não tem esse lugar específico. Então, gente, é por isso que eu deixo o glúten sempre por último. Eu acho legal deixar ele junto da lista de ingredientes. Eu acho que as outras informações já estão ali. São parecidas ali, né? Que falam sobre a mesma coisa. Já estão ali sobre a mesma coisa no sentido de informar o consumidor sobre uma condição do alimento. Já estão ali. Eu acho que o consumidor já está adaptado a olhar ali pra lista de ingredientes procurando essa informação sobre glúten. Então, acho super ok deixar ali. Sempre deixo ali nos meus rótulos. A não ser que o cliente tenha interesse em colocar em outro lugar. Mas eu sempre deixo por último. Porque ela não precisa estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. E as outras precisam, tá? E o que é esse logo após ou abaixo da lista de ingredientes, gente? Não quer dizer que eu posso pôr lá embaixo da lista. Ela tem que estar logo após. Então, tipo, baunilha, ponto, já vem o contém lactose na mesma linha. Isso é logo após, né? Se não couber, coloca logo embaixo. Então, precisa respeitar isso. Então, aqui eles colocaram o contém glúten primeiro, né? Apesar de eu não poder considerar exatamente errado isso. Mas eu não gosto. Pra mim, não cumpre a legislação isso, tá? Mas tá aqui. O contém glúten tá certo. Ele tá em destaque, né? Também não há necessidade de colocar ele sempre em caixa alto e negrito. Mas precisa de estar em destaque. Precisa estar nítido, legível, visível. Então, destaque é sempre negrito e caixa alta passa por destaque. Então, ok. Contém glúten, né? Tem ali farinha de trigo. Então, certo. Depois vem o contém lactose. Lembrando, gente, que o fato simplesmente de ter leite em pó não quer dizer que a gente precise declarar contém lactose, né? Precisa ver aquela questão do limite. Então, se em 100 gramas de Stroopwafel tiver mais do que 100 miligramas de lactose, aí sim a gente declara o contém lactose. Se não tiver, porque a gente não sabe qual é essa quantidade de leite que vai, né? Então, é difícil, mas talvez não atinja. Então, se fosse o caso de não atingir esses 100 miligramas, a gente não precisaria declarar o contém lactose, tá? Só se for acima de 100 miligramas de lactose por 100 gramas do produto. E aí, gente? O que a gente tem aqui? Essa declaração de alergênicos dividida em dois. Por que isso, gente? Eles separaram a declaração de alergênicos e do contém e do pode conter. Inclusive, o pode conter tá até com uma fonte diferente, né? Que ele tá escrito menor. Então, a gente não separa isso, tá, gente? E aí vem alérgicos, contém derivados de trigo, ok? Leite, soja e ovo? Ficou tudo na mesma frase, né? Então, eu até tava lendo agora o pode conter, né? Derivados de trigo e depois leite, soja e ovo. Parecia que eles tinham declarado leite, soja e ovo sem ser derivado. Mas não, tá certo, né? Contém derivados de trigo, leite, soja e ovo. Ah, contém derivados de trigo, derivados de leite, derivados de soja e derivados de ovo. Não, pode ser tudo na mesma leva e tá certo, porque leite em pó é derivado de leite, a lecitina e a farinha de soja são derivados da soja e o ovo em pó é derivado do ovo. Bem baixinho ali, ó, conservar em lugar fresco, seco e arejado, tá escrito. Então, isso é modo de conservação. O que não tem é uma validade após aberto, né? Então, não tem aquele após aberto consumir em 10 dias, 30 dias, 5 dias, isso não tem. Então, quando não tem, gente, é bem complicado, porque você parte do princípio de que mesmo aberto, ele vale até dia 4 do 7 de 2021, como é o caso aqui. Então, eu preciso sempre dar uma especificação de após aberto? Não. Se abrir a embalagem não fizer a menor diferença pro seu produto, desde que conserve em local fresco, seco e arejado, não precisa falar, tá? Só que validade não é simplesmente, ah, depois disso vai estragar. Não, validade você precisa garantir todas as características fisico-químicas, microbiológicas e sensoriais desse produto. Então, ele não pode perder textura, ele não pode perder sabor, ele não pode perder cor, ele não pode sair do padrão microbiológico, nada disso. Não, é alérgicos, dois pontos. Contém e já vai o nome dos alimentos, ou então pode conter e já vai o nome dos alimentos. Não tem dois pontos, não. Então, pode conter e aí eles colocaram uma lista gigante. A gente pode dizer que tá errado? Não, a gente não pode dizer que tá errado. Talvez lá eles realmente tenham contaminação cruzada com tudo isso, né? A gente não sabe o que mais eles fazem nessa fábrica. Então, pode ser sim que tenha contaminação cruzada com todos esses alimentos. Só que o que que acontece? Eles declararam aqui, centeio, cevada, triticale, que é um híbrido. Triticale é um híbrido de trigo e centeio. Então, triticale já é um híbrido. E tá declarado como triticale, né? Aí tá, aveia e suas estirpes hibridizadas. Então, assim, mesmo se tivesse híbridos aí de aveia, a gente não declararia dessa forma. A gente tem que declarar o nome do híbrido, né? Que é o caso do triticale, por exemplo. Eu não declarei centeio, cevada, aveia e híbridos. Não, os híbridos têm nome. A gente precisa declarar sempre o nome do alimento. Então, só que eu acho, gente, que isso aqui foi porque eles acharam que precisava colocar, tá? Eu já vi vários rótulos, assim, que coloca sempre centeio, cevada, aveia e suas estirpes hibridizadas. Então, tipo... Não sei o que aconteceu aqui, mas é um erro. Porque mesmo que tenha um híbrido de aveia, precisa declarar o nome assim como declararam o triticale, que é um híbrido de centeio com trigo. E aí, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, amêndoa, avelã, macadâmia, nozes, pecã, pistache, pinoli e castanhas. Pecã, a gente declara só como pecã, né? E não nozes pecãs. Eles escreveram errado também, porque pela legislação a gente tem que escrever pecã com... Não com N, mas sim com T, no A. Tem esse detalhezinho aí na pecã também. Mas o erro mesmo é ter separado pode conter. Colocaram dois pontos que não era pra ter. E aí falaram das estirpes hibridizadas da aveia ali, que também não é assim que declara. Aí vem a fabricação, que tudo bem, né? Não tem nenhuma especificação se a gente pode abreviar ou não fabricação. Ela nem é obrigatória, então não vejo como um problema. E a validade, que pode sim ter essa abreviação de vence, assim, e também tá com dia, mês e ano, tudo certo. Nesse caso, como a validade é superior a três meses, a gente poderia usar até só mês e ano, tá? Mas o que que acontece? Vejam que ele vale só até dia 4 de julho. Então eu não poderia colocar julho de 2021, porque julho de 2021 quer dizer que eu posso consumir durante todo o mês de julho de 2021, né? Então se eles optassem por colocar só mês e ano, teria que ser junho de 2021. Então é um rótulo que a gente pode ver que tem vários errinhos, né? E erros de todas as formas, né, gente? Então assim, lista de ingredientes que não tá na ordem correta, aditivo que não tá na ordem correta, na verdade, né? Que não tá no fim da lista. Denominação de venda que não tem. A alegação que induz o consumidor ao erro. Tabela nutricional totalmente fora de padrão, com informação fora de padrão, com informação faltando. Então assim, são vários detalhes que ou ficaram faltando ou que estão errados e que passaram, né? Então isso pode sim render multa, tá? Isso pode sim fazer com que esse produto seja recolhido do mercado, que eles tenham que jogar todas as embalagens fora, fazer rotulagem nova. Então assim, gasto gigante pra empresa, não só com multa, mas em refazer tudo isso. É uma empresa pequena, provavelmente não conheço a empresa. Tô só especulando que seja uma empresa pequena. Pode ser uma mega empresa do sul do país, que eu não conheço. Mas assim, de qualquer forma, não importa se é uma mega empresa ou se é uma empresa pequena. Ninguém quer ter gasto extra porque rotulagem tava errada, porque levou multa, porque produto foi recolhido do mercado, né? Isso é um prejuízo bem grande. Então, isso mostra muito da responsabilidade do profissional de rotulagem, isso mostra muito da atenção que a gente precisa ter, do conhecimento que a gente precisa ter, da importância de realmente dominar essas legislações, de ter o conhecimento, de se sentir seguro na hora de fazer um rótulo, né? Pra passar todas essas informações de forma correta pro rótulo. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui quer que um rótulo seu seja analisado dessa forma, com vários erros apontados. Lembrando aqui, gente, que de forma alguma a intenção aqui é falar da empresa, é falar do profissional que fez essa rotulagem, não é. É sim usar isso como uma forma da gente aprender, como uma forma da gente se ligar, da gente prestar atenção e de realmente ver a importância de uma rotulagem bem feita. Ver o valor do profissional que faz a rotulagem pra fazer isso de forma correta. Ver o valor do estudo dessa área que é tão importante, né, na nossa indústria de alimentos. Porque todo alimento precisa de um rótulo e todo rótulo precisa estar correto. Então, tá aí nossa responsabilidade. Boa noite, um beijo e a gente se vê. Tchau, tchau.